A tuberculose é uma doença que afeta milhões de pessoas em todo o mundo e o sistema imunológico humano apresenta uma das mais eficientes respostas a essa doença. Por isso, é importante a realização de pesquisas científicas sobre a tuberculose para desenvolver melhores estratégias de prevenção e tratamento. Esse é o objetivo da pesquisa realizada pela biomédica Aline de Oliveira Rezende aqui no Laboratório de Virologia da Universidade Selma. O estudo foi apoiado pela FAPEMA e a gente veio aqui conhecer de perto para compartilhar com você em mais um episódio do quadro Pesquisa em Destaque. A tuberculose é uma doença infecto-ontagiosa, considerada uma das principais causas de morte em todo o mundo e um dos principais problemas de saúde. Além dela, existe a infecção latente por tuberculose, que é um grande desafio para a erradicação da doença por ser assentomática. Nosso estudo traz novos aspectos em relação à resposta imunológica da doença e a nossa avaliação realizada mostra um novo papel para os genes já conhecidos. Além disso, acreditamos que a inibição do gene IF1-alpha pode se tornar uma alterativa terapêutica para o tratamento da tuberculose, pois esse gene aumenta a resposta imunológica contra o bacilo de cópia. Para a realização da nossa análise, foi recrutado pacientes, pacientes com tuberculose ativa, pacientes com infecção latente por tuberculose e controles saudáveis. Nesses pacientes, nós coletamos uma amostra de sangue e dessa amostra de sangue nós obtivemos as células mononucleares do sangue periférico. Com essas células, nós realizamos a expressão de genes, como genes conhecidos como citocinas, Então, como resultado, a expressão de citocinas como a IL-15 foi maior em indivíduos latentes de tuberculose do que em pacientes com tuberculose ativa, enquanto a expressão de IL-18, TNN, que foi semelhante entre esses grupos. Nós também analisamos a vitamina D e observamos que foi maior, os níveis de alfa foram maiores nos pacientes com TB ativa do que os latentes. E em relação à expressão do IF1-alpha e do DNA-20, observamos que essa expressão foi menor nos indivíduos latentes do que os pacientes com TB ativa. Então, juntos, esses resultados nos sugerem que, em condições de hipóxia, em baixa oxigenação, a produção de TNN-F-alpha e a ativação da BNS-KB podem estar associadas à progressão da infecção latente de tuberculose. Esse trabalho foi realizado no Laboratório de Virologia da Universidade Selma, orientado pelo professor doutor Eduardo Martins de Souza, docente da universidade e parte do programa de pós-graduação da universidade. E nosso apoio foi da FAPEMA, que foi um apoio extremamente importante para nós, tanto como alunos quanto professores. A FAPEMA nos dá um apoio muito grande em conseguir formar novos alunos de graduação, de pós-graduação, além de nos ajudar na manutenção do laboratório, na compra de reagências, de materiais que são necessários para a nossa pesquisa. Então, foi para nós muito gratificante ter o apoio da FAPEMA, e sem o apoio da FAPEMA, com certeza, nós não teríamos conseguido chegar ao nosso resultado final. FAPEMA 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 FAPEMA